Aqui no Gama, na unidade do Grau Técnico, a primeira edição da Feira da Empregabilidade. Feira essa que tem por objetivo ligar as empresas com as pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho. A Feira da Empregabilidade foi promovida pela Agência de Emprego. É um espaço dedicado aos alunos do Grau Técnico, onde eles têm acesso às oportunidades de emprego e estágio. As ações sociais são realizadas aqui, são muito importantes porque a gente consegue transformar vidas e demonstrar para os nossos alunos o quão importante é agir na vida dessas pessoas. Eu vim aqui no evento da Grau para estar buscando por oportunidades e nesse evento eu acabei me surpreendendo porque eu tenho constante busca de vagas na internet, Instagram, todas as fãs que eu consigo, mas aqui me foram ofertadas oportunidades maravilhosas. Tive essa rica oportunidade de estar presente aqui no Grau, onde teve uma feira de eventos de emprego. Estou saindo muito contente porque eu sei que tem uma grande chance de ter uma vaga e uma oportunidade maior ainda na minha vida. Todo mundo que passou por aqui hoje está muito satisfeito com o atendimento e tudo que o Grau está proporcionando. E para mim foi uma motivação sensacional essa do Grau Técnico para estar motivando outras pessoas que estão por aí, muitas das vezes esperançosas, sem nenhuma expectativa de melhoria na vida. E isso aqui para mim hoje me surpreendeu por parte do Grau Técnico e do Marcos, que é o diretor aqui da instituição. Tem sido um trabalho muito bom. Eu quero agradecer, claro, a Grau Técnico por essa oportunidade de estarmos aqui participando desse grande evento. Está trazendo oportunidade para aquelas pessoas que estão precisando de um trabalho, de emprego. A gente tem uma palavra chique na administração que fala stakeholders, né? Então o Grau Técnico se preocupou com todos os stakeholders, o que é isso, né? Comigo, com os candidatos que estão vindo, com os próprios colaboradores aqui da Grau Técnico que estão muito bem organizados. Este evento culminou com uma parceria muito importante com os nossos convidados para oferecerem serviços à nossa comunidade. Com esses parceiros, nós fizemos mais ainda um alinhamento entre demandas e ofertas e a nossa comunidade aqui do Grau Gama fica beneficiada com os serviços que esses parceiros oferecem e continuarão oferecendo. Eu agradeço de coração a todos os nossos parceiros que mandaram representantes aqui dos seus departamentos de recursos humanos. Agradeço a todos os nossos colaboradores. Agradeço aquelas pessoas que saíram de suas casas acreditando que poderiam mudar a sua vida através de uma entrevista de emprego. E já estamos ansiosos para o ano que vem. E já estamos ansiosos para o ano que vem.